O Fato de Amor A noite cantei melhor o fado da malaria O sopro de uma soldada Vinha beijar-me hora, hora O sopro de uma soldada Vinha beijar-me hora, hora Não fica mais à vontade Mandei a soldada embora Pra ficar mais à vontade Mandei a soldada embora Da manhã aprendida Vinha beijar-me hora Vinha beijar-me hora Vinha beijar-me hora, hora Vinha beijar-me hora, hora Sempre é o amor na vida Jamais iria cantar Quer dizer o amor na vida Jamais iria cantar